Música Anunciadas medidas para incentivar a produção de etanol no país. Para tornar o setor mais competitivo, a partir de 1º de maio, a mistura de etanol na gasolina vai aumentar de 20 para 25%. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cartilhas com perguntas e respostas sobre os novos direitos dos trabalhadores domésticos é lançada hoje em Brasília. O dia a dia de mulheres negras em forma de texto e publicações. Os trabalhos foram premiados hoje em Brasília. Um instrumento musical que promete agitar os torcedores durante a Copa do Mundo é a cachirola, que foi apresentada hoje no Palácio do Planalto. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Menos impostos para o setor de açúcar e álcool, aumento da mistura de etanol na gasolina e uma linha de crédito com juros menores para a renovação de plantações de cana. Medidas que foram anunciadas nesta terça-feira para incentivar o crescimento do setor e estimular a economia. Com as medidas, o governo quer incentivar a produção de etanol no país. Uma delas prevê o aumento já a partir de 1º de maio de 20% para 25% da mistura de etanol na gasolina. Segundo o ministro da Fazenda, isso só foi possível porque a produção de etanol está crescendo no país. Uma outra medida, zero a cobrança de PIS e COFINS sobre o combustível. Hoje o etanol paga 0,12 centavos por litro. E o que nós vamos fazer é dar um crédito de PIS e COFINS correspondente a esse 0,12%. Portanto, nós vamos neutralizar o tributo. Com isto, a indústria vai ter um estímulo adicional para poder continuar se expandindo. O governo também vai disponibilizar recursos no valor de 6 bilhões de reais para financiamento da renovação e implementação de canaviais e estocagem de etanol. As linhas de financiamento vão ter juros menores e prazo maior para pagamento. Recebemos, então, o anúncio dessas medidas de uma maneira positiva. Entendemos que essas são as medidas possíveis nesse momento e que estão na direção correta, que ajudam na recuperação da competitividade do etanol no Brasil. No primeiro momento, as medidas não devem representar redução no valor direto na bomba. Porém, o governo acredita que dentro de alguns meses, a maior oferta de etanol causada pelo aumento da produção deve ajudar a baixar o preço do álcool para o consumidor. O potencial é esse, 0,12 centavos por litro. É isso que está sendo o benefício. Não quer dizer que o setor vai repassar necessariamente. O que nós estamos condicionando ao setor é que ele aumente os investimentos, que ele aumente a produção, ele aumenta a oferta. Porque, ao aumentar a oferta, o preço vai ser reduzido. À medida em que a oferta for aumentada, então, a tendência é reduzir preço, mas a partir de mais oferta. Hoje, segundo o Ministério da Fazenda, o Brasil aparece em segundo lugar na produção do etanol no mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos. A presidenta Dilma Rousseff avaliou que o setor tem um peso importante na economia do país. O etanol para o Brasil tem um significado muito grande. Primeiro por ser renovável, segundo por ser, vamos dizer, amigável do ponto de vista da emissão, E terceiro da economia, a formação do etanol está ligada a dois mercados distintos. O que nós queremos, com os 25%, é conhecer que esse ano a produção de etanol foi uma produção maior e, portanto, de 20% nós podemos ir para 25%. Porque esse é um mecanismo também muito tranquilo de regulação. Além das medidas para beneficiar o setor sucro-alcooleiro, o governo também anunciou hoje a redução dos impostos PIS-COFINS que incidem sobre matérias-primas de produtos químicos. E hoje a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas sobre o programa Minha Casa Minha Vida, a questão dos portos e também da inflação, além da situação das nossas reservas de energia elétrica. Controle da inflação. O Brasil não negocia com a inflação, não flerta com a inflação, que nós temos um histórico de combate à inflação e de controle da inflação. Racionamento de energia. É uma absoluta irresponsabilidade e absoluto pessimismo e joga contra os interesses do país dizer que vai haver racionamento quando não vai. Eu estou há mais de 20 anos nesse setor elétrico. Hoje eu não estou acompanhando ele diretamente. Mas qualquer um que esteve nesse setor sabe que esse ano de 2013 foi o ano, nos últimos, nos últimos, pelo menos até onde eu lembro, desde 1999, onde mais entrou geração hidrelétrica e térmica. Minha Casa Minha Vida Nós temos obrigação de contratar 2 milhões e 400 mil moradias. O nosso país tem ótimas tradições, mas tem tradições que não são muito boas, herdadas da escravidão. E que acham que o povo brasileiro, de baixa renda, merece qualquer coisa. Eu não fui eleita para dar casas de qualquer jeito para a população brasileira. Eu acho que o povo brasileiro merece o que há de melhor para ele poder usufruir. A minha obrigação é estar atenta para que ninguém queira vender gato por lebre, para que ninguém queira entregar produtos que não sejam de qualidade. Portos. Está tramitando pelo Congresso uma das coisas que eu reputo das mais importantes para o país, que é a lei dos portos. Por quê? Porque a lei dos portos, ela vai melhorar uma das coisas essenciais, que é o custo Brasil. Veja, no passado o custo Brasil era o custo da insegurança que se tinha em relação à capacidade do Brasil de pagar a sua dívida externa. Hoje, o custo Brasil é uma questão do aumento da nossa competitividade. Nós temos de melhorar as condições da nossa infraestrutura. E na coluna semanal, conversa com a presidenta, publicada em jornais de todo o país, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que no próximo mês, uma operação militar vai cobrir a fronteira terrestre do Brasil, cerca de 16 mil quilômetros, para evitar crimes e dar mais segurança para a Copa das Confederações. A presidenta Dilma Rousseff ainda reforçou que desde 2011, o Plano Estratégico de Fronteiras, junto com as Polícias Federal, Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança, já desarticularam 65 organizações criminosas e apreenderam 360 toneladas de drogas. 10 trabalhos de autoria de mulheres negras foram premiados hoje em Brasília. O projeto busca incentivar a inclusão social por meio da reflexão do dia a dia dessas mulheres. Elas sentem orgulho de ser mulher e negra. Nós vivemos numa sociedade que, mesmo com discurso contrário, ele nega a questão da negritude. Então, dizer que é mulher negra é afirmar o que é negado. É uma luta diária, é uma superação constante, superar questões racistas, questões machistas, classistas. E as mulheres que passam por isso são, de fato, guerreiras. 10 mulheres receberam o prêmio Mulheres Negras Contam Sua História. A gaúcha Glória Maria foi uma delas. Ganhou 5 mil reais com a redação que contou a história do bullying e a criança negra na escola pública. A gente sempre escutava relatos das mães que tinham filhos negros, que eram discriminados nas escolas, que iam para casa com aquelas tristezas, não falavam, às vezes não queriam retornar à escola. E justamente por isso, por sofrerem bullying há muito tempo. Na categoria Ensaios, mais uma vencedora, a paulista Patrícia Santa Rosa. Ela escreveu o trabalho Universidade Pública Sonho, Direito ou Pretensão. E levou o prêmio de 10 mil reais. Eu fiz um texto onde eu procurei mostrar as dificuldades que uma garota pobre, nascida em periferia, mais especificamente em favela, em São Paulo, as dificuldades que se passa durante todo o ensino público, e principalmente quando você chega na fase pré-vestibular, antes de entrar numa universidade. Ao todo, foram escritos 520 trabalhos. O prêmio Mulheres Negras Contam Sua História teve o objetivo de estimular a inclusão social das mulheres negras por meio da reflexão do que ocorre no dia a dia delas. O que os ensaios e as redações nos revelam é que ser mulher negra no Brasil também é ser resistente, também é trazer consigo, na sua história, na sua maneira de enxergar o mundo e de buscar mudar a realidade, somos mulheres negras portadoras daquilo que há de novo de mais justo e democrático na sociedade brasileira. Deu visibilidade às mulheres negras, deu visibilidade à participação delas, fundamental e o protagonismo na história do nosso país. Nós tivemos histórias desde a vida privada até a vida pública delas. Um livro com as histórias vencedoras vai ser publicado no segundo semestre desse ano pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o que para as ganhadoras do prêmio é mais um motivo de orgulho. Através das nossas histórias, as pessoas vão ter mais experiência para tratar, para resolver os problemas de sala de aula. É uma história que eu acho que é uma história de luta, mas é uma história de vitória também, isso que eu tentei passar. Um manual para entender melhor o que mudou na vida dos trabalhadores domésticos. Hoje foi lançada uma cartilha que trata dos novos direitos da categoria. A cartilha foi apresentada nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho a representantes dos trabalhadores domésticos. A publicação traz 29 perguntas e respostas sobre os novos direitos da categoria. O texto explica, por exemplo, questões sobre contrato, jornada de trabalho e hora extra. A cartilha ainda diferencia os novos direitos que já estão em vigor dos que ainda precisam de regulamentação. Com a mudança na Constituição, os trabalhadores domésticos já têm direito, por exemplo, a salário mínimo, trabalho nunca superior a 8 horas diárias e 48 horas semanais, além de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Entre os itens que ainda precisam ser regulamentados, estão o seguro-desentrego e a obrigatoriedade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A distribuição será feita através das nossas superintendências regionais, as nossas agências, sindicatos, toda forma, todo órgão, toda entidade que tem relação com o Ministério do Trabalho, nós vamos distribuir. Durante a reunião, a presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas rebateu críticas aos novos direitos concedidos à categoria. Na opinião dela, as mudanças na Constituição não vão gerar demissões de trabalhadores domésticos. Quando as mulheres conseguiram a licença gestante, também diziam que as mulheres não iam ser mais contratadas e as mulheres continuam sendo contratadas. Não é diferente com as trabalhadoras domésticas esses rumores. Até sexta-feira, o Ministério do Trabalho deve enviar as propostas de regulamentação da emenda constitucional que garante novos direitos aos trabalhadores domésticos a uma comissão interministerial coordenada pela Casa Civil. Em seguida, o texto vai ser analisado pela presidenta Dilma Rousseff. O ministro do Trabalho adiantou que o Ministério vai propor que a indenização paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa seja o mesmo devido aos demais trabalhadores, ou seja, 40% sobre o FGTS. É o Congresso que vai deliberar na reta final, né, quanto à estipulação desse percentual. A cartilha do trabalho doméstico também pode ser acessada no site do Ministério do Trabalho. Um instrumento musical que promete agitar os torcedores durante a Copa do Mundo é a cachirola, que foi apresentada hoje pelo músico Carlinhos Brau, a presidenta Dilma Rousseff, durante a abertura de uma exposição no Palácio do Planalto. A mostra, intitulada O Olhar que Houve, é composta por 19 telas, além da inédita obra formada por cachirolas, instrumento musical oficial da Copa de 2014, criado pelo artista baiano. A cachirola veio para substituir nos estádios as famosas vovuzelas. Carlinhos Brau fez a demonstração do instrumento, tocando o hino nacional, acompanhado pela presidenta e pela ministra da Cultura. Além do olhar que houve, da imagem que canta, nós temos a imagem e o olhar que nos levam com a cachirola a comemorar o gol, a comemorar os nossos atletas. O mais importante é que ela é plástico verde, feito da borra do milho, extremamente sustentável. Nós vamos fazer a primeira ola sonorizada do mundo. Vai o quê? Soar as nossas cachoeiras, soar as nossas florestas, soar as águas do Brasil, né? Em janeiro do ano que vem, os veículos escolares só poderão circular com retrovisores que tenham visão na frente e atrás dos carros, além dos retrovisores habituais. A medida é para evitar o atropelamento de crianças. As novas regras foram estipuladas hoje pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O não cumprimento, a partir do ano que vem, será considerado infração grave. O motorista terá que pagar multa e o veículo será retido para regularização. O turismo internacional no Brasil bateu um novo recorde no ano passado. Mais de 5,5 milhões de estrangeiros visitaram o nosso país. Um aumento de 4,5% em relação a 2011. O resultado superou em 20% a média mundial. Os números foram apresentados nesta terça-feira, durante a primeira edição de uma das principais feiras de turismo do mundo. Ela acontece em São Paulo e vai até o dia 25. A feira destaca a importância cada vez maior da América Latina no mercado global de turismo. A primeira edição do evento possui mais de mil estandes que trazem novidades e tendências, além de troca de conhecimento e experiências no setor. O diretor de projetos da empresa organizadora da feira destaca que a América Latina é uma região chave quando se fala em turismo hoje no mundo. O aumento do fluxo de turistas deve melhorar a infraestrutura, a comunicação e estimular os negócios e a abertura dos mercados. O Brasil é o único país da região que está na lista das 10 nações que são consideradas como principais destinos turísticos do mundo. Já ocupa o sétimo lugar e a ideia é que os grandes eventos que se aproximam atraiam ainda mais visitantes para o país. Eu tenho reiteradamente, como um cruzado, afirmado que o legado dos grandes eventos que vamos sediar é que significa o maior desafio do Ministério do Turismo. A literatura internacional referente aos países que sediaram grandes eventos esportivos mostra que o retorno dos investimentos feitos, esse retorno não se dá a curto prazo. Ele se dá a médio e a longo prazo. E aí que o papel do Ministério do Turismo é fundamental. Na abertura da feira, o ministro destacou ainda que o número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2012 aumentou 4,5% em relação ao ano anterior, chegando a mais de 5 milhões e 600 mil pessoas. E o faturamento das operadoras de turismo cresceu 8,4% em relação a 2011. Cinco cidades são responsáveis por 75% dos estrangeiros que visitam o país. São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis e Salvador. O turismo de negócios e eventos é o que apresenta uma das maiores perspectivas de crescimento para o setor. Os números mostram esse crescimento. Só no ano passado, o Brasil sediou 350 eventos internacionais, um salto de 15% em relação a 2011. A lista de municípios que receberam esses encontros aumentou de 48 para 57. Somos o primeiro país da América Latina em turismo de negócios. É um destino que tem crescido cada vez mais. Estamos chegando a 6 milhões de turistas, queremos crescer na Copa do Mundo a 7 milhões. Esperamos receber 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de turistas nacionais circulando nas 12 cidades-sedes. E o mais importante disso é o Brasil liderar o segmento de negócios. Os países da América do Sul foram os que mais contribuíram para o resultado. Foram quase 3 milhões de visitantes. 7,4% a mais que em 2011. Os argentinos foram os que mais visitaram o nosso país. A China passou a integrar o grupo dos 20 maiores países que trazem turistas para o Brasil. De 2011 para 2012, o crescimento registrado foi de 18%, seguido pela Rússia, que aumentou 12,5% o número de turistas no Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.